Porque a massagem é assim, é o fim ali, mas tem saúde envolvida nisso, tem psicológico envolvido, porque quem tem uma boa vida de relacionamento e uma boa vida sexual é saudável. Quem tem um pouco de... quem tem um pouco não, mas quem tem a vida sexual plena, quando a pessoa é satisfeita, Leandro, essa energia sexual ela flui em tudo, ela é como se fosse... você está em equilíbrio com a sua principal energia, que é a sua energia criativa. Então o homem ou a mulher, quando ele é feliz sexualmente, no seu relacionamento, tudo parece que flui. No trabalho, a pessoa acorda disposta, animada, e tem muito a ver também com a saúde, o tantra. Até porque durante todos esses anos, o que eu mais atendi, Leandro, foram homens que chegavam desesperados, porque, infelizmente, não sei se é pela nossa cultura, mas os homens têm muita dificuldade em procurar uma ajuda de um psicólogo. Isso daí, geralmente, quem procura mais é a mulher. E eu percebia que muitos chegavam na clínica e falavam, Joyce, estou desesperado, eu tenho problema de ejaculação precoce, de disfunção erétil, de impotência. E aí, através dessas queixas, através das técnicas que eu utilizava na massagem, através de meditações, de respiração, de reprogramação mental, aí também eu criei um tratamento específico para os homens, que se chama virilidade masculina, que é um dos principais treinamentos, além da massagem que eu vendo. Tenho muitos alunos homens, até no começo eu imaginava, assim, ah, vou falar de sexualidade. Muitas amigas mesmo, Cristian, ah, você vai falar de sexualidade, de massagem, você acha que alguém vai levar você a sério? E eu percebo que, assim, a grande maioria do meu público são homens, e os homens, eles consomem o meu produto, eles fazem os meus tratamentos, e, assim, eles têm resultados, Leandro, incríveis. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. No tratamento da ejaculação precoce. E a cada três homens, Leandro, um sofre de ejaculação precoce. É um problema que... Seríssimo. Que deixa todo mundo preocupado. Deixa preocupado e em casos... Por exemplo, como é que eu vou saber se... Ou é de casal para casal? Também tem isso, porque, ah, ejaculação precoce, é um minuto, dois minutos, três minutos, depende de casal, muda? Vamos falar um pouquinho sobre... Qual é a régua e a referência? Primeiro que, assim, a média, pelo menos, se o homem, ele dura, na penetração, menos de dez minutos, é ejaculação precoce. Até porque... Menos de dez minutos. Menos de dez minutos. Maradei aí. Se você dá três bombadas aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.